Se liga aí que o vídeo de hoje eu vou desmontar a carenagem completa do Ceforce 625 e vou mostrar para vocês que apesar de limpo como vocês estão vendo aí, ele está muito sujo nessa parte da carenagem aqui e a gente vai ver no detalhe como retirar a carenagem, como limpar e também como voltar o que era antes. Fala meus amigos cradilheiros, sejam muito bem-vindos a Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Se liga aí que esse vídeo é top, completíssimo. Vou mostrar para vocês no detalhe como é que desmonta o quadriciclo Ceforce 625 da CFMoto e eu vou precisar especificamente de três ferramentas aqui. Uma chave, eu particularmente utilizo a parafusadeira, mas é uma chave 10. Você vai precisar de uma chave de fenda ou eu mesmo vou utilizar aqui um canivete para retirar as presilhas e pode ser que a gente utilize aí também um alicate. O primeiro passo é tirar esse banco aqui juntamente com o banco do motorista, do piloto. Então, aqui embaixo tem uma alavanca, eu puxo a alavanca para cima e puxo o banco aqui para trás. Então, muito simples aqui, já tirei o banco original. Agora, eu vou simplesmente apertar essa trava aqui e puxar para cima, puxando para trás. Então, já tenho acesso aqui a toda a parte de carenagem do quadriciclo. Sem o banco já, a gente vai tirar essa primeira parte aqui. São quatro presilhas. Uma, duas, três, quatro presilhas. Já sem as presilhas, agora vou suspender aqui e simplesmente soltar aqui. Aqui tem uma trava, logo aqui embaixo. Eu vou puxar aqui, puxar aqui de um lado, puxar do outro, aqui e simplesmente puxar aqui. Muito simples, totalmente de encaixe. Então, puxou aqui, ele tem esses pinos aqui que encaixam tudo na carenagem principal aqui, como vocês estão vendo agora. Aqui agora na parte direita central, nós vamos tirar essa carenagem aqui. Então, para tirar essa carenagem, é necessário tirar essa tampa do CVT, né? Então, aqui tem esse parafuso, eu já desconectei esses dois parafusos e aqui embaixo eu vou tirar mais um. E aqui embaixo, perto do pedal do freio, estou só de encaixe. Então, tirou esses três parafusos aqui, um, dois, três, simplesmente puxa aqui essa carenagem. Então, é só desencaixar aqui na ponta, puxar aqui e já tirou a tampa do CVT para retirar o restante das carenagens, tá? Então, agora a gente vai subir aqui e com a chave 10 vai tirar esse parafuso aqui e também tirar essa presilha aqui. Vamos lá. Agora, é só puxar aqui. Então, soltou aqui, ó, tudo de encaixe. Soltou aqui e aqui a gente vai puxar para cima aqui, esse, para poder soltar aqui, ó. Puxou, só encaixe. Então, retirei aqui para vocês verem. Já do lado esquerdo do quadriciclo, né? A gente vai fazer a mesma coisa, vai tirar aqui esse parafuso 10, essa presilha aqui e aqui embaixo tem outra presilha aqui, ó. Próximo do motor, próximo da tampa aqui do motor. Então, a gente vai tirar isso aqui também, essas três. E na sequência, só puxar exatamente igual como retirou do lado direito. Já sem a tampa lateral, né, agora será tirado essa parte plástica aqui do câmbio, né, da manopla de câmbio. Para isso, tem que folgar o parafuso na caixa de roda aqui, ó, esse parafuso aqui. Então, eu vou tirar com uma chave estrela, ok? Depois de tirar o parafuso lá em cima, volta para cá e aqui só de encaixe, ó, suspende aqui, ó. Pronto, só isso, puxa para cá e retira a manopla. A gente já começa a ver resquícios de lama por aqui. Para tirar essa carenagem preta aqui, a gente vai folgar também esse parafuso aqui, tirar esse parafuso 10. Depois, vai retirar aqui na caixa de roda esses outros três parafusos aqui, todos eles chave 10. Então, aqui é recomendado, de fato, que tenha com a parafusadeira ou com uma chave L. Então, só para vocês verem aqui onde é, na caixa de roda, ok? Depois de retirados os parafusos, agora a gente vai retirar essa presilha aqui em cima, né, e essa aqui em cima. Mais para cima aqui, como vocês estão vendo no detalhe. Tirou aqui, agora subiu, vem para o painel. Aqui eu já tirei as duas presilhas do painel. Eu vou suspender aqui, soltou aqui, soltou aqui e empurrei o painel para frente. Tem essa presilha aqui, como vocês estão vendo aqui, no meu dedo aqui, ok? Ela encaixa exatamente aqui embaixo. Então, é só empurrar para frente que retira o painel. Aqui, já com o painel solto, retirei aqui, olha a quantidade de lama que a gente já vê por aqui. E até uma curiosidade, aqui é a entrada do snorkel, né? Na verdade, do snorkel do CVT. Então, é bem aqui na parte superior, isso é muito legal. No painel, a gente também vai tirar esses dois parafusos aqui, olha, esse aqui, olha, vou sair aqui, vocês verem, esse e esse. E essas duas presilhas aqui, olha, essa e essa aqui na ponta. Saindo da parte do painel, né, volta para cá, agora na carenagem central, a gente vai tirar essa presilha aqui, olha, mais de longe para vocês verem, de um lado, do outro e também essas duas aqui, olha, essas duas, como vocês estão vendo no detalhe. Então, não é necessário tirar esse parafuso, tá? Porque quando sair, vai sair tudo completo aqui. Retirei aqui, né, na central e agora eu observei que aqui, olha, ao lado da manopla, aqui a Condes, muito boa por sinal. Então, ao lado da manopla tem esse parafuso aqui, 10, que a gente também vai tirar agora com a chave. Já do lado direito do quadriciclo, a gente também vai fazer a mesma coisa. Vai retirar aqui esse parafuso, esse e esse aqui em cima, a presilha e outro lá em cima. Então, são quatro parafusos e duas presilhas. Uma e duas presilhas. A gente vai tirar aqui agora. Vamos lá. Depois de folgar todos os parafusos, tanto na lateral quanto aqui pela parte da caixa de roda, a gente agora vai tirar essa parte frontal, que é essa parte de cima, superior, né? Então, tira aqui a tampa do tanque e simplesmente puxa aqui e vai sair ela completinha. Eita, maravilha! Olha para isso a quantidade de lama. Consegui retirar aqui agora, como vocês viram, né? Agora eu vou tapar novamente aqui o tanque de combustível para evitar que entre sujeira. E vocês veem, de fato, como está melado. Olha para isso. Como está sujo ainda. Agora sim, a gente conseguiu tirar a carenagem completa aqui do Sefossi 625. Aí está no detalhe. Você pensa que lava o quadriciclo está limpinho, né? Só que quando eu tiro aqui, eu tirei o painel. Vê como tem lama aqui ainda pela parte de baixo. Então, é isso agora que a gente vai lavar no detalhe todo o quadriciclo. Tem muita lama ali embaixo ainda. Então, vamos no detalhe aqui agora. Bom, vocês viram aí o vídeo da desmontagem do quadriciclo até essa peça aqui central, né? Que é a peça do tanque aqui de combustível. Como vocês estão vendo, eu já dei uma lavada muito boa no quadriciclo. Utilizei aí a champuseira Rota e também o Detmol, né? Que faz mágica na lavagem do quadriciclo. Como vocês estão vendo aqui. E na sequência, a gente vai fazer a remontagem da carenagem. Não vale a pena fazer o vídeo remontando, porque todo o passo a passo de retirada é exatamente a mesma coisa, só que de maneira inversa. Você vai fazer agora de trás para frente. É só voltar o vídeo, vê aí a montagem que é muito simples, muito fácil e muito rápido. Pois é, meus amigos, vocês estão vendo aqui agora o quadriciclo todo montado. Então, na verdade, a carenagem do 625 não é tão fácil de tirar. Você vai precisar aí de chave 10 e também de um canivete, uma chave de fenda para retirar as presilhas. Então, depois que você ver esse vídeo, de fato, se torna tudo muito mais fácil. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. É pau, papai!